Muito prazer em rever Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem e disco seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei não devia dizer Perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos A minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele maldito momento até hoje Naquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você